Minha mãe disse que o senhor me chamou? Sim, com ela, juntas, as duas. Isso é mesmo necessário? Por que o senhor e eu não sentamos e... Vai chamar a sua mãe. Agora! A Raven está aqui? Que vergonha. Por que vocês ainda não resolvem o problema? Não. Ah, seu Ranginza, o senhor está precisando se aposentar. Eu soube que tomou o armário do meu filho. Olha, eu sou... Muito bem, agora tira-te as coisas daí, rápido. Será que estou sendo pouco clara? Mas eu tenho... Nada demais, garoto. E se disser alguma coisa, o Ed, minha bolsa é grande e compre velas. Viu? Estamos procurando o senhor Petra Cherry. Somos os pais de Raven Pax. Ai, não. Ai, não. Estou frita. Você, jovem, vai andando. Muito bem. Mãe no corredor. Pode, por favor, devolver nossos armários. Vocês querem saber? Podem usar. É muito bom estar de volta. Senhor Petra Cherry, o que ainda está fazendo aqui? Que alegria, a senhora voltou. É porque eu fiquei preocupada com o senhor. Ficando aqui tantas horas, estalando o pescoço. Que tipo de vida é essa? A senhora é da Associação de Pais? Não. Então fica fora dela. Com licença, estamos procurando o senhor Petra Cherry. Somos os pais de Raven Baxter. Ah, não. É senhorita Petra Cherry. Mas o recado na secretária era de um senhor Petra Cherry. Sabem, de manhã eu estava meio gripada. Olhem. Eu acho que deveria eu ir embora agora. O recado na secretária dizia que o Raven tem respondido mal. Respondendo, falando muito. Vamos chamar isso de um grande mal entendido. Vejam, liquidação de tortas. Senhorita Petra Cherry, nós tiramos a tarde toda de hoje para vir aqui. E não iremos embora até resolvermos toda essa situação. Tudo bem. Já que não vão embora... Ah, tudo bem. Olhem só o que isso está fazendo aqui. Eu não sabia que o Brasil era tão grande. Engraçado, estávamos comentando como o Raven se tornou responsável. Até demos a ela um telefone. Ela gosta dele como se fosse um cachorrinho. Ela disse para mim... Olhem só, tenho mensagens. Escuta, o que me incomoda é que se Raven estava tendo problemas na escola, por que não falou com a gente? Alguma ideia sobre isso, senhorita Petra Cherry? Bom, se eu fosse a Raven, o que eu não sou. Talvez ficasse com medo de falar com vocês. Porque vocês a querem perfeita, ela disse para mim. Nós não queremos que seja perfeita. Vocês querem sim, até a chamaram de nova Raven. Escuta, senhorita Petra Cherry, talvez tenhamos dado a ela uma ideia errada. Sentimos orgulho dela, mas isso não quer dizer que não esperamos que erre algumas vezes. É, e queremos que ela saiba que sempre pode vir a nós quando fizer alguma coisa errada. E se o Raven ainda não sabe disso, é porque talvez não sejamos bons pais. O Raven acha que vocês são ótimos. Jura? Juro. Vitor, olhe, é Raven. É verdade, é ela. Quando foi que perceberam que era eu? Quando o seu bumbum foi para a esquerda, você foi para a direita. Traída pelo meu bumbum. Tchau, tchau. Tchau, tchau.